Tudo é feito de steel frame, tá vendo a renovação? Aqui ó, aqui embaixo também é tudo de steel frame Aqui é tudo de steel frame Olha aí, é tudo de ferro, isso aí você tá pensando que é laje? Não é laje não, é ferro e do laje em cima Muito bonito Isso aqui ó, explica pra você